Quando o Horizon Zero Dawn saiu, eu realmente fiquei muito feliz. Não, sério, porque eu realmente tava esperando muito pra jogar esse game no PC. A única coisa que eu não esperava é que ele estivesse tão mal otimizado, cara. Sério, tava terrível. Então se você tava se perguntando onde tava o beat de Horizon Zero Dawn, essa é a sua resposta. Sério, não dava pra rodar esse jogo logo no começo. Eu acho que tava muito difícil de rodar em PC mais fraquinhos. Mas já passou tempo demais desde o lançamento. Então fazer o quê? Bora fazer o vídeo, né? Mas antes, vai aqui na descrição, me segue lá nas minhas redes sociais. Pode fazer a pergunta que vocês quiserem. Eu sempre respondo vocês lá no Twitter, Instagram. Fiquem à vontade. E não esquece de se inscrever aqui no canal também e ativar o sininho. Toda semana tem um vídeo novo bem legal aqui pra vocês, beleza? Então bora nessa. Bom, primeiramente, Horizon Zero Dawn não tem um arquivo de configuração como os outros jogos. Pelo menos eu não consegui achar ele. E mesmo os arquivos que eu encontrei estavam criptografados. Então não adiantaria de nada. Só que só a parte de configurações dentro do jogo mesmo já deixa a gente mudar bastante coisa. Então eu consegui fazer bastante alteração no jogo. Dá pra fazer bastante coisa mesmo. Cês não tem noção, mano. Então chega de papo. Bora começar isso aí. Primeiramente você vai lá em configurações, gráficos e em pré-definições você vai colocar em priorizar desempenho. Depois que você fizer isso, 70% do trabalho já vai tá completo praticamente. As duas únicas coisas que você vai ter que fazer aqui agora é ir em sombras, desabilitar elas e depois ir antes de rilhamento e desabilitar ele também. E é assim que o jogo fica. Sem sombras nenhuma e com os gráficos no mínimo possível. Por algum motivo o Fraps não tá funcionando no Horizon Zero Dawn. Então eu tive que dar um jeito e por isso tá parecendo que tá com lag. Mas não tá, beleza? Só de você fazer isso já é de esperar um aumento bem grande na sua taxa de quadros ou FPS. Mas se mesmo assim não der certo, você tem uma outra alternativa. Aí em configurações mesmo você vai em tela. Aqui você vai ter algumas opções como resolução de tela. Campo de visão que é melhor você deixar no mínimo possível lá em 70. A gente também tem aqui o FPS desempenho adaptável. Que é uma boa medida pra quem tá conseguindo chegar aos 30 FPS mas tá com dificuldade pra manter eles. Então se você tiver com esse problema, isso daqui é uma boa medida pra você. Temos limite de FPS que pra quem tem algum gargalo referente a processador é uma boa medida também. Mas o que a gente vai mexer mesmo é na escala. A escala representa a escala de renderização do seu game. Então, por exemplo, aqui tá setado em 100%, certo? Se deixássemos a escala em 50%, a resolução de tela renderizada no jogo seria de 540p. Muitos de vocês aqui no canal não tem placa de vídeo ou tem placa de vídeo muito antigas. Quando você altera a resolução e configura a escala pro nível aceitável, você tá favorecendo o seu computador. E eu tô falando sério, isso melhora muito o desempenho. Só tem um problema nisso e é por causa dele que eu não tava fazendo esse vídeo ainda. Todas as vezes que eu alterava a escala pra uma resolução mais baixa, o jogo simplesmente crashava em diversas situações. Ele chegou até mesmo a reiniciar meu computador. Eu não sei se isso é algo exclusivo do meu sistema, mas eu sei que eu já reinstalei e instalei o jogo diversas vezes e continua acontecendo. Então a principal dica aqui é você testar. Simples assim. Você testa, vê o que pode fazer no seu sistema e coloca aqui nos comentários, porque talvez você possa ajudar outra pessoa. E foi assim que o jogo ficou. Olha só isso, mano. Não, tá lindo isso aqui. Sério, tá perfeito pra jogar. Não, sério, eu não me importo com gráficos. Isso daqui tá mais do que perfeito. Sério, sério mesmo. Eu consigo distinguir os personagens. Isso daqui pra mim já basta. Mas papo sério aqui agora, eu realmente tô muito puto com esse jogo. O trabalho de otimização desse jogo tá bem péssimo e eu realmente fiquei muito triste de não ter conseguido trazê-lo pra vocês antes. Cara, sério, eu jogo Skyrim. Vou usar ele como exemplo. Eu tenho mais de 200 mods em Skyrim. E mesmo assim, Skyrim não crashou tanto quanto Horizon Zero Dawn aqui no meu PC. Sério, cara, eu já peguei uns bugs muito estranhos e a Kehryla provavelmente vai conseguir consertar eles. Então mantenham a calma e só esperem. Espera, é a única coisa que a gente pode fazer agora. E esse foi o vídeo de hoje. Não esqueça de se inscrever, deixar seu like e compartilhar nas suas redes sociais. Ah, e deixa um comentário aqui embaixo se você tiver alguma dúvida ou algo do tipo. Eu prometo que eu vou responder você. Ativa o sininho e me segue lá no Twitter e Instagram. Sério, vai lá, conversa comigo. Eu adoro bater um papo com vocês. Então é isso. Até mais, meus bruxos. E aí Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri